Aí rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir um favor pra vocês Deixa aquele like pra fortalecer na divulgação Se você não é inscrito, se inscreve agora E ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo Não esquece de se inscrever não, hein 45% das pessoas que me assistem Não tá inscrito no canal, então se inscreve aí, meu irmão E não esquece de me seguir lá no Insta Arroba General David Tira, print ou grava você assistindo esse vídeo E me marca lá no seu history Que eu vou compartilhar sua publicação Fé, morador Se você quer assistir o melhor vídeo do crime Você está no lugar certo Vai, gangue de pensa, alemão, cê nem tenta Se brecha, não viu, com a minha notícia Cai tal bala, portando a quadrada Se vir é mandado, vai, fica sem cara Hora de crime, fechando em dólar Tô cheio de droga dentro do meu Jordan Minha outfite, mas cara da moda Dia de baile, piano de chop Fazendo money, duplica meu cash Pego minha mãe, levo pra nova Jazz Tô sem iPhone, então me esquece Niggas em pares, mano, eu tô flex Piano joga, se tu tem coragem Várias barricadas, minha nota da laje Caralho, mané Só lazer, porra Aquela branquinha lá me estragou Caralho, que porra é essa? Ô, filho da puta Essa é isso, seu comédia Caralho, viado Qual foi, porra? Sai da pista aí, ô, tomei Qual foi, qual foi, porra? Bota a cara, vamos trocar ideia aqui, tio Na bolota do E aqui, ô, vacilão Teu nada pra trocar ideia não, pô Nem conheço vocês, porra Vai comédia, deixa essa porra aí, tio Caralho, porra Que vocês querem o quê, pô? Tá enganado, pô Sou morador, tá maluco? Não quer teu cu, filha da puta Ah, vai ter meu cu não, pô Bora logo, ô, doidão Caralho, puta que porra Cadê meu rádio, cara? Eita, caralho, mano Caralho, deixa eu pegar meu rádio Cadê, cadê, porra? Deixa essa porra aí, ô, cuzão Caralho, fodeu, mano Aí, ô, metrinha Quem tá me ouvindo aí, porra? Tô nesse, puta Fodeu, mano Os caras cercaram a casa aqui, pô Os caras cercaram a porra toda aqui, mano Tão dando atira aqui, tão atirando É muita gente, não tem como, porra E agora, fodeu, mano Aguenta aí, meu irmão Eu tô chegando Aguenta, aguenta Que pariu Eu tô te vendo, eu vou te ajudar Beleza, beleza Beleza, eu vou tentar segurar Beleza, beleza Valeu, valeu Puta que pariu E aí, olá, moça Olá, que Deus não me siga E aí, olá, moça E aí, olá, moça E aí, olá, moça E aí, olá, moça Caralho, moça A tranca tá demorando pra porra Ai, esses filha da puta Vou morrer, hein, porra Vai morrer, filha da puta Pô, vou morrer pra caralho Hoje não é meu dia, não, porra Desce aí, ô, seu comédio Caralho, mano Minha munição tá acabando, porra Cadê o meio tranca, mano? Caralho, na moral Vou ter que levar mais gente aqui, mano Aquele maluco, ele tava assim Nossa, nossa Caralho, passou perto Vou abrir no tiro Filha da puta Não bota a cara, não, mano Olha lá o Jesus Bota a cara pra tu ver Bota a cara pra tu ver Nossa senhora O tiro tá passando quente aqui, mano Filha da puta É agora, agora Vou bloquear, bloquear Puta que pariu, mano Não acredito Puta que pariu Não acredito, mano Acabou minha munição Calma, calma, calma Atira não, atira não Eu me rendo, porra Eu me rendo, porra Calma, calma Vou descer, vou descer Sem esculacho, porra Caralho, calma, calma, porra Oita, caralho Penico, porra Penico, porra Tô descendo, porra Calmaria, calmaria Tentar alguma coisa vai tomar, hein Nada não, porra Minha arma descarregou, mano Vou descer aqui, tranquilinho, mano Tô de boa Tô de boa, mano Tô de boa Tô de boa Eu tô querendo dormir mesmo, tá ligado Passar uma estadia aqui, porra Eu vou já, eu já vou Eu vou passar uma estadia aqui Porra, já Porra, mano Ah, então tu vai passar uma estadia aqui Oh, 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 oh Chique, pega o carro ali, porra Não, qual foi Qual foi, porra? Aí, na moral Não precisa de ajudaria não, tá ligado Já tô metendo o pé já, mano Se eu não sou bem-vindo aqui, tá ligado Porra, tá tranquilinho, mano Vou, vou embora Não, não, porra Agora tu quer tirar uma estadia aqui, porra Tu vai tirar uma estadia aqui, tá ligado Pô, meu parceiro Aí, na moral Tô voltando pro Rio hoje mesmo, tá ligado Eu não quero nada aqui em São Paulo, não Pode ficar tranquilinho, porra Não, não, porra Tu não quer nada em São Paulo Mas agora tu vai querer, porra Porra, vai entrar na minha favela, tu não foi, homem Agora tu vai responder, porra Pô, mano, mas eu sou tipo morador comum mesmo, porra Tá ligado Eu não, eu não quero mais Morador comum? Nada com essa favela, não Morador comum, você acha que os caras lá de cima já não falaram que tu tava por aqui, porra? Que tu é o João? Porra, tá bem O morador também falou aí, tava todo mundo espalhando aí Eu fui, eu escutei os fogos aí, fui perguntar o que era Perguntando se era a polícia, os caras falaram que era você, porra É, é pra trás, tem mais nas ideias aí, tá ligado Os caras chegou, o cara falando aí que ia voltar aí pra dominar aí, tá ligado? Isso mesmo que nós vamos ouvir aí na comunidade aí, entendeu? Não, mentira, mentira aí, qual foi, porra? Ó, vai voltar pra dominar aqui, ó Não, vou voltar Não quero nada com essa favela aqui, não Tá ligado? Diz que tava voltando aí, pá, pra ficar no bagulho, entendeu? Alô, quer estourar a cara do senhor Caralho, na mor... Eu não falei... Eu não falei... Eu não falei nada dessa parada, não, pô Tô até voltando pro Rio já, tá ligado? Eu quero nada aqui em São Paulo, não, pô Só vim resolver umas paradas de família mesmo, mas só isso só, pô Tá ligado? Isso injudaria mesmo, pô Só libera aí que, porra Tá ligado? Desculpa aí pelo teu soldado aí, mas sabe como é essa vida, mano Tento me matar, eu mato, tá ligado? É extinto mesmo, natural Mas na moral, tá ligado? Tipo, porra, nada contra vocês, pô Pode ficar aí de boa, tranquilinho, tá ligado? Ô, Teco, cadê? Aí, patrão, já tá falando muito, tio Já vamos resolver essa vida aí, já Cadê o carro, Teco? Porra, vamos subir aqui, o vagabundo foi buscar essa porra E não voltou com o carro até agora, mano Puta que pariu essa barra Porra, vai logo tomar um salve também Calma aí, calma aí Ai, caralho Fica, fica de boa, gente Fica de boa, gente Fica de boa, gente Tá ligado, mano Você ajudaria, você ajudaria? Na moral, pô Pô, acho que vai entrar aqui, vai sair limpinho Vai sair eleso Pô, porra, porra Não quero nada com a tua favela, não Se eu quisesse, já tinha feito alguma coisa Só tô aqui tranquilo, tá ligado? Pode ser essa aí, chefe Já tô trazendo carro já, tá? De boa Não, tranquilo, então Tá ligado? Isso aí, mano Já só... Só libera aí, pô Só libera na moral aí Que eu tô tranquilo, tá ligado? Claramente, eu vou te liberar assim, viu? É isso Vou te liberar, pô Então só me solta aí, pô Só me solta aí, na moral Não, não, vou te soltar assim aqui, ó Caralho Aí, ó Aí, ó Caralho Bora Entra no carro aí, ó Vai Caralho Vai andando Tranquilo, tranquilo Vai andando ali, Aestra Entra no carro aí, vagabundo Todo carro logo, pô Abre a porta aí, bota a mapa aí Pô, vai ficar de julidaria mesmo Ficar de julidaria, pô Vai na porta mesmo aí, pô Se pegar sangue no carro aí, vai ser pior, hein, mano Não, não Se sujar o carro, vai limpar com a língua, hein Vai Tranquilo, pô Nem gemer, hein Vou fazer a contenção aqui, chefe Pode ir lá Caralho, pô Vambora, vambora E não geme não, né Nem, ainda nada Não geme não Me libera aí, pô Não geme não, Ruivinho Ai, caralho Caralho, pô Aquele lugar aí, saiu Aí, ó Tô me chegando aqui, ó Caralho Caralho Mas que porra é essa aí, meu parceiro Ai, chefe Já arrumei tudo pro senhor Vem, chefe Vem, chefe Vem, chefe Vai aí, ó Vai ali, ó Pé da fogueira ali, bora Isso aqui Agora a gente vamos Tá tratando aí do Da sua tentativa de invasão Aí a minha favela A gente vamos Tá decidido Namora, papo reto mesmo Papo reto Como é que vai ser resolvido isso aí Namora, vou te dar o papo reto Tá ligado Se eu quisesse invadir aquela porra Ele já tinha invadido faz tempo, tá ligado Eu não quero aquela porra de favela não Porque eu já tenho favela pra caralho No Rio, tá ligado Então eu não preciso vir nada Vem aqui pra São Paulo Pra tomar favelinha não, porra Tô passando a vista Tu falou que o papo reto já tá dando papo torto, porra E o bagulho é o seguinte, tá ligado Agora tu fica quieto Nós fala Quando nós falar O que tu pode falar Tu abre a boca, beleza Eu só falei que tu tinha pedido favela pro TCP, porra Como é que tu tá cheio de favela? Tá de sacanagem, porra Tu tem que atualizar teu WhatsApp do crime aí, porra Pergunta no Itaú Fala 300 agora, mano Virou ração do meu cachorro Só pra tu ficar ligado na situação mesmo Ah, é? Não é nada Ah, então quer dizer que você gosta de colocar Então quer dizer que você não gosta de sujar suas mãos, né? Ah, mano, eu faço o que eu tenho que fazer, tá ligado? Eu sou frente naquela porra Eu mando os caras fazerem, eles vão lá e fazem Coloca o coitado do cachorro, né? Pra fazer, né? Pelo amor de Deus, porra Então quer dizer que já tem algum infiltrado aqui entre nós, aqui, né? É, como assim? É tu não, né, Teco? Meu Deus do céu, mano É moral, porra Não é tu também não, né, Adriano? Não, não, eu não, senhor Ah, acho bom Eu calmei os pneus aí pro senhor Entendi, entendi Não, porque ele não gosta de sujar as mãos dele Então ele deve ter mandado alguém se infiltrar na minha favela Eu já falei, pô, eu já falei, vou repetir, tá ligado? A tua favela não me interessa Eu vim aqui resolver um bagulho de família Pra voltar pro Rio Eu fui na minha favela Você tava mandando na minha favela todo dia Eu fui na minha boca, fui no bar, foi em tudo que era lugar Eu fui na boca pra comprar o verde, pra eu relaxar a tarde de toda, tá ligado? E fui no bar pra comprar o quê? A larica, mano Pegou a visão? Pô, nenhuma, tá só no bizu, patrão Tá só no bizu É, tava só, tava só Tava só estudando minha favela, né, vagabundo? Tanto sacana Ah, não, mano Vocês acham mesmo Vocês acham mesmo que eu quero vir voltar pra São Paulo, pô? Tá maluco, Rio Tá ligado que é rato safado, né, patrão? Dá pra confiar em rato safado não É, isso aí Olha só Se tu saiu do Rio Não foi à tua, tá ligado? Foi pra? Foi pra tomar minha favela Ah, foda que foi Quem vai sair do Rio lá, na moldomia lá do Rio Vai encostar pra cá, tipo, pra ficar de ramelagem nas ideias É o seguinte Isso aqui, isso aqui não é tráfico não, sabe? Isso aqui é um negócio organizado Então é o seguinte Pra não ter problema, a gente já corta o mal pela raiz, sabe? Então antes de você invadir nossa favela A gente vamos tá declarando você como culpado aí Vamos tá colocando você no pneu Que agora você gosta de tá calmo Muito bom Não, não Calma aí, calma aí, pô Sabe o que mais pesa aí? É ter matado nossos irmãos, tio, tá ligado? Matou nossos irmãos na situação lá Porra, mas tentaram me matar Tive que me matar mesmo, tá ligado? Mas qual foi? Fazer essa, ajudaria mesmo Não, não, não Chegou a mandar não descer Não descer o porquê, tio Vocês tão tudo fodido e vocês vão morrer, pô Pode me matar aqui Pode me matar aqui, pô Meu amigo vai vingar, tá ligado? Tu nem sabe quem é ele, seus otário do caralho Na moral, eu tô dando papo pra vocês, porra Eu tô dando papo reto Eu tô dando papo reto Vai, patrão, não vale a pena Chegar muito as ideias, tá ligado? Entra lá, tá aí, ô cusão Entra lá, tá aí, ô cusão Entra lá, tá aí, ô cusão É, tá dando muito assunto, porra Vai, 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 vai Calma aí, calma aí, porra Calma aí, vamos conversar essa porra direita, mano Entra aí, cusão Ai, morador Tamo com a metazinha aí de 10 mil seguidores na Twitch, porra E nós tá fazendo live quase todo dia, mano Só brota, morador